Música Olá você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou o Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje eu estou aqui para fazer uma coisa que eu não fiz até hoje, que é falar sobre o canal. Falar sobre a proposta do canal, que eu acho que eu não comentei até hoje direito, qual é a proposta do canal. Como vocês todos sabem, o canal 3 Quartos Cego é feito por um deficiente visual que não é cego, é baixa visão, ok? Eu acho que essa parte de eu ser baixa visão é algo que eu tenho que deixar bem claro, porque eu não sou cego, então nem tudo eu vou conseguir fazer como um cego, ou vou conseguir transpor as necessidades de uma pessoa cega total. Isso tem que ficar bem claro. Na medida do possível, eu vou fazer coisas que vão abranger todo mundo, até porque o foco do canal não são só pessoas com deficiência, muito pelo contrário, o foco do canal é um foco geral. Tanto é por isso que eu estou fazendo check list de quadrinhos, coisa que não está acessível para deficientes visuais, para baixa visão e nem para cego, e eu também comecei, é, assim, comecei de uma maneira bem tímida, mas isso pode mudar daqui para frente, e é um dos motivos pelo qual eu estou fazendo esse vídeo, a fazer gameplays. Então eu quero que o canal seja um canal que seja acessível e acessado por todos os tipos de pessoa. Eu não quero um canal de deficiente para deficientes, entende? A ideia não é essa, a ideia nunca foi essa. A ideia é eu fazer um canal que abranja todo mundo para que, no processo, eu mostre a vida e as dificuldades que um deficiente visual passa. E, ao mesmo tempo, fale sobre o baixa visão, que é um tipo de deficiente visual que é muito pouco conhecido. Eu não vou abandonar e falar sobre acessibilidade. Não, eu vou continuar falando sobre acessibilidade e tudo mais. Inclusive, eu vou começar a falar sobre produtos, como eu já falei em vídeos atrás. E isso não vai parar, isso não vai morrer, isso vai continuar. Só que eu preciso deixar claro, inclusive, para os inscritos, entende? Certas coisas. Como, por exemplo, eu sou baixa visão. Então, tem certas coisas que não adianta, eu não vou conseguir fazer igual um cego. Minha audição não é tão apurada quanto. Ó, e tá passando político aqui na rua, tá um inferno. Então, se por acaso vazar algum som, me desculpem. E o fato de eu não conseguir fazer algumas coisas com um cego é esse, justamente, de eu não ter uma audição tão apurada. Porque minha audição é a audição de alguém que enxerga alguma coisa. Não dá para fazer milagres a respeito disso. Eu vou fazer mais gameplays. E essas gameplays, o que eu pretendo fazer nessas gameplays? Pegar um jogo, jogar, começar a jogar. E, em partes que eu empacar, eu vou pedir ajuda da comunidade. Que o pessoal deixe nos comentários, sugestões, explicando o que eu tenho que fazer ali. É uma das minhas alternativas. É uma das coisas que eu pretendo fazer no canal. E eu tenho que deixar outra coisa claro. Como vocês já devem ter percebido em vídeos que eu fiz. Eu não sou bom em jogar e comentar ao vivo. Eu tenho que esforçar muito minha mente para conseguir jogar. Então, eu não consigo controlar meus pensamentos, conduzir meus pensamentos da maneira correta. Então, o que eu estou pretendendo fazer? Gravar a sem narração e a narração colocar por cima, posteriormente. Porque aí eu posso pensar o que eu estou falando. Eu posso prestar atenção. Infelizmente, eu não consigo. Eu faço muito esforço para conseguir interpretar o que eu estou vendo. Então, isso tira um pouco da minha capacidade de conseguir montar um pensamento lógico, um pensamento coerente com aquilo que eu estou vendo. Talvez com o tempo isso mude. Talvez eu vá pegando a prática de fazer. Mas, também não dá para fazer um negócio que vai ficar sem qualidade. Então, eu vou tentar fazer com gravação, inicialmente. E depois, se não der certo, eu mudo para comentários ao vivo e vejo o que dá. Eu estou experimentando. Esse é o momento de experimentação do canal. Graças a vocês e graças a Deus o canal está crescendo. A última olhada que eu dei no canal foi ontem. Eu tinha mais de 90 inscritos. Só esse mês eu já tinha batido a marca de 1.072 visualizações. Isso, graças a vocês. Muito obrigado mesmo. E eu quero aproveitar esse vídeo, que é importante para o canal crescer, para ser sincero com os inscritos e com quem vai vir por aí. Então, eu quero pedir algo para vocês. Eu preciso chegar à marca de 100 inscritos para conseguir minha URL personalizada no YouTube. Faltam 9 inscritos para isso. Então, dos 91 inscritos que o canal tem. Se cada um tentar, pelo menos, trazer mais um inscrito para o canal, a gente vai dobrar e passar dos 180. Eu sei que nem todos vão conseguir. Mas eu gostaria que cada um tentasse trazer um novo inscrito para o canal. Para pelo menos passar dessa marca de 100. Porque eu pretendo fazer mais divulgação do canal e eu preciso da URL personalizada. Hoje a URL do canal é youtube.com barra channel barra um monte de números e letras aleatórias. Se eu conseguir a URL personalizada, eu vou conseguir youtube.com barra três quartos cego ou ponto com barra channel barra três quartos cego. Eu não sei bem como vai virar. Mas vai ser uma URL muito mais simples de divulgar. E isso é importante. Acreditem. Então, escolhe um vídeo do canal que você acha que vai conquistar alguém e envia para essa pessoa. Ou faz no social mesmo e vai lá, chega na pessoa desse canal aqui, desse cara deficiente visual que é muito doido, que não bate bem das ideias. Sei lá, fala qualquer coisa. Conquista pelo menos mais um inscrito. Porque o canal crescendo é bom para mim e é bom para vocês. Que dependendo se o crescimento for bom, a renda do youtube começar a entrar e quem sabe anunciantes sem ser do próprio youtube. Eu posso começar a produzir mais coisas com mais qualidade. Isso é importante para todo mundo. É um círculo vicioso. É bom para mim. Então eu faço coisas de melhor qualidade que são boas para vocês. Vocês vão compartilhar. Vocês vão arranjar novos inscritos. Novos inscritos virão. É bom para mim. Isso de novo eu reverto para vocês. E assim a gente vai nesse círculo vicioso sem fim. Então é o que eu peço hoje. Eu vim falar a respeito do canal. Eu vim deixar claro que sou um deficiente visual baixa visão. Então por mais que eu queira, eu não vou conseguir fazer tudo como um cego. Eu sei que cegos são a grande maioria. Mas eu ainda assim sou um baixa visão. E você que é cego e inscrito do canal, não estou dizendo que vou deixar você de lado. Não é isso. É que às vezes você pode se sentir um pouco esquecido. Às vezes você pode pensar que eu não estou fazendo tantos conteúdos para você. É que eu não tenho esse feeling de um cego. Entende? O que vocês me falam. Eu tento fazer na medida do possível. Mas eu sou sozinho. E tem coisas que até para mim são complicadas. Por exemplo, nos games que eu vou fazer. Seria muito bom legendar. Só que legendar vai adiantar para uma pessoa cega? Não vai. Para um baixa visão vai adiantar? Talvez não muito. E eu vou perder muito tempo legendando. Então eu prefiro fazer comentários do que está sendo dito em tempo real. E até por isso eu vou fazer a gameplay gravada e não comentada ao vivo. Ao vivo em tempo real. Não que vá ser ao vivo para vocês. Entende? Eu quero fazer mais transmissões ao vivo. Só que eu também preciso arranjar tema para fazer transmissão ao vivo. Porque não adianta eu chegar lá. E aí pessoal, beleza? Vamos fazer alguma coisa aqui ao vivo. Que eu não sei o que é. Por mais que transmissões ao vivo sejam legais e chamem público. Chamem gente. Não dá para simplesmente começar uma transmissão ao vivo do nada. Então é isso. Eu sei que eu estou em dívida com algumas coisas que foram pedidas nos comentários. Mas na medida do possível eu vou atender. E você, por favor, me arranja mais um inscrito. Pelo menos mais nove. É tudo o que eu preciso. Eu acho que de 91 pessoas inscritas é possível arranjar mais nove inscritos. Pelo menos nove. Seria bom dez. Aí eu já bato 101. E não tenho risco do YouTube cismar com o Sem Redondo. Enfim. Entende? Nove ou dez inscritos é o que eu peço nesse vídeo. Para ajudar a fortalecer o canal. Que é bom novamente para todo mundo. Então é isso. Se você gostou, deixe seu joinha. Comentários aí embaixo. Redes sociais na descrição que também está aí embaixo. Acesse o 3quartosego.com E leia Marroutias. Dá para escutar Marroutias. Que é a história que estou escrevendo. Divulgando um capítulo semanal. Está em formato de podcast. Você pode assinar o feed. E receber toda semana um capítulo novo. Está lá. Está facinho. Tem nos menus laterais do site os feeds. Você pode entrar em cada capítulo. E escutar cada capítulo. Eu soltei o capítulo 76 na última semana. E nesta semana agora. Eu vou soltar o capítulo 77. Mas puxa Danilo. Eu tenho muita coisa para escutar. Meu Deus. Como faço? Vai devagar. São capítulos de no máximo 10 minutos. É só áudio. Não tem vídeo. Devagarzinho. Eu estou colocando esses áudios no YouTube também. Até tentar emparelhar com o que eu estou agora. Mas vamos lá. Dá essa força também. É um projetinho que eu tenho. Depois disso aí. Pode virar um livro. Muito provavelmente vai virar um livro impresso. E versão digital. Já existe uma versão digital. Do livro. Com os 10 e meios capítulos. Que é para chamar público. E tentar arrecadar algum dinheiro. Para ajudar a sustentar o site. Então é isso. Muito obrigado. E falou.